Fala galera, beleza? Não, não tá beleza, é o seguinte galera, tamo começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Rapaziada, pra quem não conhece, eu sou o Vitor, beleza? E mano, se você não se inscreve no canal, se inscreve, ativa as notificações E fica ligado todos os dias aqui no canal, beleza? E galera, hoje rapaziada eu vou tá falando, mano, o dia em que eu passei Mano, eu passei o cagaço, e literalmente eu quase me borrei nas minhas calças, beleza? Hoje, mano, hoje, então já deixa seu like pra você saber o que aconteceu hoje, beleza? Calma aí que eu vou pegar o negocinho Aí, beleza, peguei aqui galera, e o que que aconteceu? Como vocês sabem, né galera, a maioria, pra quem tem um J5 Prime, vai saber como que é algumas soluções do J5 Prime Não é isso aqui, tá? Galera, é o seguinte, como vocês sabem, o J5 Prime, ele tem algumas coisas que ele não ajuda Como por exemplo, é uns negócios assim e tal E galera, ontem de tarde eu derrubei o meu celular, certo? Tipo, mano, ele tava, tipo, em cima, tipo, da geladeira, aí foi abrir e ele caiu, tipo, ele caiu assim, ó Fez assim, ó, pum! Jura, galera, na hora que eu ouvi esse barulho, mano, eu pensei que tinha quebrado, eu pensei que tinha explodido Porque eu fiz um barulhão Mas galera, aí passou disso e tal, ontem foi de tarde isso, aí eu passou ontem e tal Aí amanheceu, depois de manhã, eu fui mexer no celular, pedi bolo Aí, mano, eu tava mexendo um pouco no celular e tal Aí depois eu fui sair pra fora, galera, desliguei o celular Galera, quando eu volto, o meu celular não tá ligando mais Eu falei, mano, tá acontecendo com o meu celular? Mano, eu entrei de desespero Esse botãozinho dele, esse botãozinho, tá vendo, ó? De cima aqui, ó Eu ficava assim, ó Eu ficava assim, galera, ó Sério, mano, eu ficava apertando, ó Ficava assim, ó Assim, ó, aí não ligava, né? Ó, mas esse aqui tá ligando Aí, galera, tipo, eu apertava pra ligar, 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 ligar Mas não ligava Aí que eu fiz, levando assistência, tá? Mano, de primeiro, o cara arrumou Eu falei Só te chamem bem doido Aí o cara arrumou, né, e tal Aí eu falei, mano, beleza Aí eu trouxe pra casa, de volta Aí hoje, na hora que eu fui colocar ele pra carregar de novo, galera Aconteceu que, infelizmente, o meu celular não tava mais ligando Mano, gente, desespero Aí, mano, eu falei, mano, por que eu vou levar na assistência de novo? Aí passou, 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 não quis Aí até agora que eu tive a brilhante ideia de pesquisar no YouTube Como resolver o problema do J5 Prime Galera, sério, eu demorei muito pra resolver esse problema Ainda eu tive que fazer um treco lá Mas, galera, sério, o J5 Galera, sério, nunca quebre Nunca deixe seu J5 caer Porque, galera, você só vai se ferrar Porque, galera, o J5, quando ele cai Tipo, ele bate na bateria Acontece um negócio na bateria dele E, galera, ele, tipo Ele, tipo, no outro dia Tipo, ou no mesmo dia Ele não vai ligar mais Aí o que você tem que fazer? Você tem que apertar, tipo O que eu tive que fazer, galera? Eu tive que fazer a seguinte coisa Como vocês sabem, o botão do J5 Tem, tipo, um voluminho de abaixar aqui Embaixo e em cima, né? Aí aqui tem um negócio de ligar, né? E aqui no meio tem um botãozinho Aí eu tava vendo os tutoriais O cara, eu tava vendo O cara mandou eu apertar aqui Apertar aqui no meio E apertar aqui, galera Aí eu fiquei apertando Meu celular Ficou com a tela preta Aí, mano Isso foi agora, tá? Foi agora aí mesmo Aí eu fui ligar, galera Pronto, ligou Mas, gente, sério Hoje foi o dia mais cagado Da minha vida Que eu passei Porque, meu amigo Se eu perdo esse celular, mano Ó, eu tô fudido Porque esse celular, galera Não faz nem duas semanas Eu comprei ele faz uma semana Pra vocês terem ideia Porque eu vi o vídeo Que eu comprei mesmo dia Isso já faz uma semana Então, galera Sério Se você tem um chão que tá sendo prime Não deixa ele cair no chão, beleza? Porque quando você for Bota ele pra carregar, galera Ele sempre vai ficar de tela preta E você vai, ó Você vai, mano Agora eu vou ter que fazer isso Pra sempre no meu Porque o meu Porque se eu levar pro concerto Vai demorar, vai demorar Vai demorar, vai demorar Vai demorar, vai demorar Vai demorar Eu vou gravar um vídeo pra vocês Porque, mas, Vitor Você tem outro celular Mas, porém, galera É que esse celular Não tem como gravar a câmera Pra vocês Porque Olha o que que aparece, ó Encirra o cartão USD E, galera Esse problema Não resolveu Então, tipo Eu tive que pegar o celular Graças a isso aqui, mano Tenta atacar no chão, ó E, galera Se liga nos cabos Que eu tive que usar Só pra ligar o meu Meu J5, mano Esse aqui não Esse preto não Então, vamos fazer o seguinte, galera Vamos ver nesse vídeo Pra quem você gostou Já deixa o seu like Lembrando, galera Sempre tudo cuidado Com o seu J5 Beleza, mano Que seu J5 pode acabar Quebrando, meu amigo Se o seu J5 Cair no chão Você tá É frito, mano Porque, tipo O J5, galera Sério É um celular Que, tipo Mano, é muito difícil Pra você Ligar ele Você tem que fazer Várias funções Então, eu vou devolver Esse vídeo Pra quem você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Deixar as notificações E é isso Eu falei Tchau